E agora nós vamos ao vivaz com Lilo Gomes, nosso diretor da Nova FM diretamente do estúdio da Rádio de Verdade Nova FM. Boa tarde Lilo Gomes. Boa tarde Paulinha, boa tarde telespectadores do programa Algo Mais, estamos ao vivo aqui de São Luís para todo planeta no estúdio da Rádio Nova FM, a Rádio de Verdade, nesse sabadão espetacular, hoje dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e com essa temperatura agradável de trinta e dois graus, começo da tarde, nosso querido Walter Júnior apresentando neste momento o programa São Brasil, já preparando toda a massa para curtir hoje à noite o Boteco do Gustavo Lima. Literalmente a cidade de São Luís parou para esse grande evento, hoje à noite tem Gustavo Lima, tem Simone Simária e também Felipe Araújo e a Nova FM fez uma promoção espetacular, a Vanda Nova, a Nova da de dez mais uma vez, pegamos aí um dos nossos ouvintes que vão ter a oportunidade de levar mais nove pessoas na Vanda Nova que bombou no nosso Instagram e se você não segue ainda a Rádio Nova, vai lá no seu Insta e procura arroba Nova FM SLZ e se liga na Rádio de Verdade. Ontem também foi dia de muita alegria aqui no nosso estúdio, começamos a temporada dois mil e vinte do Pocket Show já no Clima da Folia. Se mais. E agora a gente vai curtir e vamos também conferir aí na tela do Algo Mais o que rolou esta semana aqui na Nova. Paulinha, minha amada, já começou o pré-carnaval na Rádio Nova FM e essa semana quem colocou todo mundo pra dançar foram eles, Locão do Nina. Segura que o Clima é esse, é Carnaval da Nova. A Rádio Nova FM, a impressão que me passa é de modernidade, de alegria e essa vista aqui que eu tenho certeza que nenhuma tem, que isso que traz o frescor, né? E o Pocket Show tá sendo uma diversão, uma alegria, até a banda tá aí, meu Deus, isso aqui é um show, não é uma rádio, não. A impressão é maravilhosa e o Pocket tem uma energia que assim, que é contagiante, é bem diferente, é bem diferente de todas as rádios que eu conheço. A Nova FM está de parabéns e veio para ficar. Acho que não tem uma rádio tão animada, sem sombra de dúvida, muito animado, empolgado, empolgante, maravilhoso, parabéns. A primeira impressão com a rádio é uma loucura, né? A gente chega aqui e se espanta, faz até os outros estúdios por onde a gente passa, né? Assim, muito um futinho de quintal, um negócio assim estranho, né? Mas é legal, viu? Um clima bacana, o Pocket Show tá de parabéns, eu já tinha escutado, inclusive, outros anteriores, eu sou um dos assírios ouvintes da rádio. E aí, bacana, o mais importante também é que a rádio traz essas coisas do Estado, né? As coisas nossas, né? Não fica só com coisa de fora, que as outras FM gostam muito disso, né? E vocês fazem um trabalho bem feito, né? Nessa pegada de trazer as coisas regionais, trazendo não só o Nino, já tá começando a ver um bicho terra também, né? Eu tô sabendo aí. Então é muito bom isso aí, cara. Isso aí valoriza muito o artista maranhense que às vezes fica perdido, sem espaço pra divulgar o seu trabalho. Acesse o nosso Instagram, Nova FM SLZ. Fique por dentro do que rola aqui, na rádio que vai além das outras. É isso aí, Paulinha. Festa bonita aqui no estúdio da rádio Nova FM e mais uma vez reforçando o convite pra você não perder hoje à noite lá no estacionamento do São Luiz Shopping, Gustavo Lima, Simone Simária e Felipe Araújo. Mais um evento que tem a marca da rádio Nova FM, a rádio de verdade. É só ficar ligado em noventa e três ponto um. E próxima sexta-feira todo mundo convidado pra curtir o nosso Pocket Show, que já é um dos produtos mais copiados aqui. A gente largou na frente, o pessoal está correndo atrás, fazendo também seu Pocket Show, também tomando como referência o trabalho que a gente faz aqui com muito carinho. Próxima sexta-feira, Bicho Terra e você tá convidado pra curtir no Som da Nova e acompanhar também pelo Instagram arroba nova FM SLG. Bom final de semana. Obrigado mais uma vez por você tá curtindo a nossa programação e tá aí, olha, ligado na TV Difusora, curtindo o algo mais vinte anos com a energia atômica de Paulinha Lobão. agora gente, vamos ver que é isso aqui, DJ para e dá um frisa. Agora, para, 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 dê um frisadinho. Paulo Duarte, Paulo Duarte, você é uma atração, é a sua energia atômica lá passando pra mim, olha a cara do moço preocupado, porque eu disse, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego, porque o DJ resolveu cantar. Vai solta, vai direto, deixa eu ver o resto. Ah, olha a cara do mundo. Ah, olha a cara do mundo. Ah, olha a cara do mundo. Parabéns, gente. Show de bola. Maravilha. Semana que vem tem mais Bicho Terra. Semana que vem Bicho Terra. Pelo amor de Deus, vai ser uma loucura. Olha, gente, agora o blocão do Nini. Nini, um beijão, garota, arrasou ontem. Toda banda maravilhosa. Tinha sopa, cês viram? Que show. Ah, só a rádio de verdade.